Olá, galerinha do sétimo, tudo jóia? Vamos dar sequência, então, às nossas atividades, vamos continuar vendo onde a gente parou, o que é necessário fazer agora. Então, tá bom, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega o seu livro didático, tá bom? Abre ele na página 41, que nós vamos falar hoje sobre o uso de parênteses e aspas, ok? Então, vamos lá. Então, seguinte, para que a gente usa o parênteses? Quais são os momentos importantes, os momentos que a gente deve usar parênteses durante um texto? Isso a gente está falando sobre pontuação, tá bom? Então, a gente está começando aí esse ano a falar sobre os parênteses, que é muito importante para um texto, você saber pontuá-lo, saber o momento adequado de usar uma determinada pontuação ou outra, ok? Então, vamos lá. Olha só, a gente usa o parênteses quando a gente quer inserir uma explicação acessória ou complementar. Olha aí, tá aí no livro de vocês, na página 41. Você quer inserir, você quer colocar, você quer falar de uma ou outro tipo, uma outra coisa que é complementar, que não é tão importante, mas que vai dar uma ideia melhor para o seu texto, entendeu? Vai poder transmitir uma outra informação que seja não tão importante, mas que faça diferença, tá? Então, você vai colocar essa informação entre aspas, entre parênteses, ok? Para marcar alternativas de palavra, para indicar somatórios de possibilidades. Esses dois é mais ou menos a mesma coisa, é quando a gente tem tanto o singular quanto o plural, tá? A gente quer indicar, por exemplo, marque as alternativas corretas, ou pode ser que seja apenas uma alternativa correta, então a frase tem que estar no singular. Mas se for mais de uma alternativa, a frase vai estar no plural, entendeu? Então, por isso que o S está entre parênteses, para justamente dar aquela alternância, tá? Ou uma coisa ou outra, ou a gente tem uma só possibilidade, uma só alternativa, ou a gente pode ter mais de uma alternativa naquela questão, entenderam? Então, S por isso que é a alternância. E quando a gente fala de somatórios de possibilidades, olha só, o exemplo que tem aí, são acentuados monossílubos tônicos terminados em As, Es e Os, correto? Então, ou A, E, O e O. Então, pode ser tanto terminado com S, no plural, quanto os monossílubos tônicos terminados em A. Todos eles são acentuados, terminado no singular. Pode ser terminado no singular ou terminado no plural, que todos eles vão ser acentuados. Entenderam? Pra indicar comentário, considerações e reflexões. Olha aí, boa essa, hahaha, boa essa, vamos dizer que pode ser uma piada. E aí, entre parênteses, colocou o hahaha do riso, ok? Eu disse que não pensei nele, mas pensei. Uma oposição de ideias. Então, o autor tentou colocar dentro de um parêntese o que de fato aconteceu, né? Mas passou a ideia de que não. Entenderam? Tá? Então, aí vocês vão dar uma lida melhor, tá? Marquem aquilo que vocês acham que é realmente importante. Entendeu? Se for necessário, até faz um resumo no caderno, que provavelmente, se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria fazer esse resumo com vocês no caderno. Entendeu? Então, tentem fazer, marcar aquilo que é importante. O que que indica, ó. O trecho entre parênteses. E na frente, tô falando o que que indica. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, dá uma lida nisso daqui com calma. Marca aquilo que é importante, ok? E aí, a gente vai pro uso das aspas. Quando que a gente usa aspas? Vamos lá? Pra destacar palavras estrangeiras. Palavras que não são da nossa língua. Que são incorporadas à nossa língua, tá? Como aí, por exemplo, os emoticons. Emoticons é uma palavra estrangeira. Uma palavra inglesa ou americana. Então, a gente vai usar essa palavra na nossa língua. Então, pra destacar essa palavra, a gente coloca entre parênteses. Tá ok? Marcar citações. O que que são citações? É quando você pega um trecho que alguém falou e coloca no seu texto. Vamos supor, igual tem aqui o exemplo. Diz a oceanógrafa. Ela foi quem? Ela quem falou isso. Não foi você. Não foi outra pessoa. Foi ela quem falou isso. Então, você vai colocar entre aspas. Que é uma fala dela. Entendeu? E o que que ela falou? É difícil estudar essas espécies. Porque elas viajam muito. E tal. Tá vendo como que tá entre aspas? Ok? Então, quando você for fazer, falar da fala de alguém. Aí você coloca entre aspas. Mas isso, gente. Não é pra você fazer quando você for fazer, por exemplo, um texto em que há diálogo. Não. Aí você vai marcar o diálogo com dois pontos. Contos e depois travessão. Ok? É no caso de um texto corrido. Tá? E aí alguém falou alguma coisa. E aí você vai acrescentar aquilo dentro de um parágrafo. Então, você vai colocar entre aspas aquela citação. Aquilo que a pessoa falou. Tá bom? Seguindo aí. Transcrições de trechos de texto. Vamos supor. Você quer pegar um texto. E aquele texto tem alguma coisa ali que você achou muito bacana. que você quer colocar no seu texto também. Pra isso, você tem que fazer o como? Colocar entre aspas. E dizer quem falou aquilo. A gente sempre tem que colocar a pessoa que falou. Tá? Se a gente tá colocando entre aspas, é porque não é dito por nós. Não fomos nós que dizemos. Não fomos nós que escrevemos aquilo. Então, a gente vai colocar entre aspas. E pra isso, a gente tem que colocar também quem falou. Tá bom? Então, títulos em geral. Qualquer título que você for colocar. Ah, eu li na história da Cinderela. Aí você coloca. Cinderela entre aspas. Tá bom? Qualquer título. Seja de um texto. Seja de um livro. Tá? Seja de um conto. Você tem que colocar entre aspas. Palavras que estão em desuso. O que é palavras em desuso? São palavras que a gente não tá mais usando. Que não é mais usual na nossa língua. Porque a língua, como eu já falei com vocês várias vezes, ela está em pleno movimento. Então, tem palavras que vão surgindo. Tem palavras que a gente vai deixando de usar. Tem as gírias que uma hora a gente usa, outra hora não. Né? Então, tem as gírias que seus avós usavam. E hoje em dia, as gírias que a gente usa. E às vezes, a gente até usa gírias. Hoje em dia, a gente traz de volta gírias que já foram usadas em outros termos, né? Então, todas essas, tanto a gíria, quanto palavras em desuso, são palavras que você tem que colocar entre aspas. Tá bom? Pra poder deixar claro pro leitor que aquela palavra já não é mais tão usada. E aquela palavra tá ali pra justamente mostrar que ela não é usual, que ela não tá no dicionário. Tá bom? Então, tá. Quando você quer dizer, quando você quer ser irônico também, alguma palavra que você vai querer usar de uma maneira irônica. Tá? Que você quer dar uma ideia, mas na verdade você quer dar outra. Você está animada hoje, hein? E a pessoa tá lá pra baixo, toda triste. Então, o que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer que você tá irônica com a pessoa, né? Então, esse animada você tem que colocar entre aspas. Tá bom? Olha aí, ó. Esse quadradinho aí é interessante até grifar, tá? Em textos digitados, em algumas funções, as aspas são substituídas por recursos como itálico e negrito. Dependendo dos padrões editoriais. Então, olha só. Dependendo do texto, pode ser que as palavras que estariam entre aspas, elas estão em itálico, que são aquelas palavrinhas deitadinhas, tá? Ou em negrito, que são mais fortes, que tem uma cor mais forte, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Dependendo do texto. E aí, vocês podem fazer as atividades do 1, tá bom? Até o 6, que vai até a página 44, tá? Podem fazer todas essas atividades, que estão justamente falando sobre o uso dos parênteses e das aspas. E aí, tem aqui o estudo do texto. Isso aqui, esse estudo do texto é uma interpretação de texto, que também pode ser feita por vocês, tá bom? Então, não tem problema algum, pode fazer a interpretação de texto, que é sempre muito bom. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar à vontade, em qualquer momento, tá? E aí, nós vamos para o uso dos porquês, que aí vai ser a última matéria que eu vou passar nesse vídeo, tá bom? Quando que a gente usa os porquês? Quais são os porquês que a gente tem? A gente tem quatro tipos de porquê. O porquê separado, que normalmente a gente usa em quê? Em pergunta, quando ele é separado e sem acento. É no início de uma pergunta, ok? O porquê separado e com acento. Ele é usado também em pergunta, mas no final da frase. O porquê sem acento é no início da frase. O porquê sem acento é no final da frase. E todos os dois são em perguntas, e todos os dois são separados, ok? O porquê junto. O porquê junto a gente vai utilizar em resposta, e ele sem acento. Tá bom? Então, quando a gente for dar uma resposta, a gente vai usar o porquê junto, sem acento. E o porquê junto com acento. Ele é usado quando ele é um substantivo. Como, por exemplo, eu não entendi o porquê dessa matéria. Lembra que eu falei pra vocês, que eu já cansei de falar isso. Se vocês virem um artigo, ou a, qualquer artigo que seja, antes de uma palavra, aquela palavra, ela é substantivada. Então, nesse caso, o porquê foi substantivado também. Ele virou um substantivo. Tá bom? Então, quando acontece isso, esse porquê é junto e acentuado, tá? O porquê, um porquê, este porquê, esse porquê, aquele porquê, o o, o um, são artigo. O este, o esse, o aquele são pronomes, que também vão substantivar o porquê, tá bom? Então, fica ligado nisso, tá? Podem fazer atividade da página 49, da página 50 e da página 51, ok? Então, até hoje, tá? Até esse vídeo, eu deixei as atividades da página 40, a página 51 pra vocês fazerem. Expliquei a matéria e vou deixar no Google Sala de Aula, algumas outras imagens, algum outro conteúdo sobre essa matéria, caso vocês tenham necessidade, queiram olhar, tenham dúvida, vai estar lá também, tá bom? Vai ser só material. A atividade mesmo, eu quero que vocês façam da página 41 à página 51. Na verdade, é da página 41. O uso de aspas, de parênteses e de aspas, página 41. E vou deixar como atividade também, esse livro aqui, ó, tá? Que é o livro de atividades, aquele mais fininho, tá bom? É pra vocês fazerem ele também. Ele é da página 16 à página 21, que é justamente pra fixar a matéria, reforçar essa matéria que eu dei pra vocês, do uso das aspas e do uso do porquê, tá joia? Então, tá bom? Já temos bastante atividades aí de português, tá? Pra fazer. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, no Google Sala de Aula, entendeu? Que eu estou aqui pra poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá joia? E fiquem em casa e se precisar sair, usem máscara. Um abraço e um beijo. Um abraço virtual e um beijo virtual. Tchau!